Música Ter jogos de graça pra jogar no Xbox One é muito bom O problema mesmo é ter espaço no HD pra instalar tanto jogo Quem tiver um HDzinho sobrando aí pode me mandar sem problema Porque aqui tá complicado também Eu não sei aí, deixa aqui embaixo o seu comentário E é isso aí, temos 4 jogos liberados de graça pra jogar agora no Xbox One E o botão de like aqui embaixo também tá liberado agora, liberado sempre Então deixa o seu like no vídeo, é muito importante pro canal E pra mais pessoas também conhecerem aqui o canal E só um recado importante Amanhã vai ter live premiada aqui no canal só Xbox principal Live premiada com convidado especial ainda As 9 horas da noite de sexta-feira Sextou aqui no canal só Xbox em live com prêmios pra você É isso aí, e também vai ter segunda-feira daqui a poucos dias O encontro Xbox aqui em Floripa Pra quem não sabe, eu, Jadson, sou de Floripa e tô organizando junto com o Xbox Brasil O encontro aqui em Floripa no bairro Trindade O link pra quem é de Floripa participar, Floripa ou região, tá aqui embaixo na descrição Agora vamos conhecer esses 4 jogos que estão liberados de graça pra você baixar e jogar agora Finalmente chegou o dia, hoje é dia 12 de março E finalmente liberou o Bless Unleashed pra todos jogarem no Xbox One Esse MMORPG que parece estar incrível Eu não joguei muito, joguei só a beta, quero experimentar Tá liberado já, é só baixar, ir lá na loja e baixar Ou pelo PC, já deixava achando no seu Xbox se você não estiver em casa Ou pelo seu Xbox One pesquisando Bless Unleashed Existem várias versões pagas do jogo que já vem com alguma coisa Mas o jogo tá livre pra todo mundo jogar a partir de hoje Um MMORPG exclusivo de lançamento no Xbox One E através do Free Play Days temos 3 jogos para jogar de graça no Xbox One E o primeiro deles é um jogo pra quem curte jogo de guerra realista É um jogo chamado Verdun, isso mesmo Esse jogo retrata os eventos da Primeira Guerra Mundial E é um jogo super sangrento e realista online Então quem curte jogar online em jogos de tiro Tá aí, Verdun liberado pra jogar de graça E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que esse jogo está liberado de graça pra jogar O nome do game é Overwatch Isso, Overwatch, esse MOBA aí querido por muita gente e odiado por muitos também Tá liberado pra jogar de graça também É no Free Play Days De hoje até segunda-feira às 4 horas da madrugada Se curte Overwatch, baixa aí e experimenta O que eu achei muito estranho é que o jogo não baixou de preço Tá passando de 200 reais lá na Xbox Store Caro demais E se você é fã de jogos de velocidade Temos também a liberação agora até segunda-feira do game NASCAR Hit 4 Um game que retrata o campeonato oficial da NASCAR de 2019 Patrocinado pela Monster Energy É isso aí, são 38 pistas, diversas equipes E se você curte esse gênero, que é um gênero mais de nicho É um jogo do gênero corrida, mas é mais de nicho O jogo de NASCAR Tá liberado aí pra você baixar e jogar agora Até segunda-feira também, às 4 da madrugada E não esquece do aviso que eu dei no início do vídeo Amanhã tem live premiada aqui no canal Às 21 horas, 9 horas da noite Se estou aqui no canal só Xbox Isso mesmo, uma live premiada Com convidado especial ainda Bem bacana Vamos começar às 9, vamos terminar lá pelas 11 horas Vai ser mais ou menos umas 2 horas de live E vai rolar códigos durante a live pra você Então participa amanhã Estou te esperando amanhã pra live aqui no canal Às 9 da noite de sexta-feira E se curtiu o vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Ativa também o sininho Já adiciona só Xbox, falou Tchau pessoal